O presidente da Câmara da Comércio e Indústria do Timor-Leste, CICI-TL, Oscar Lima, a declaração foi à abertura da Assembleia Geral Anual Rio do Arrua Nulo e ao Salão Catedral Sexta Semana. Oscar Lima até tem setor privado nacional de Cira e a capacidade onde participa a oportunidade de Cira no governo oferecer uma e-pocês de administração no lei balum uma camada setor privado de Cira. O presidente da Câmara da Comércio e Indústria do Timor-Leste, A lei de ralo para tudo dificulta a filha-fale e a mata filha-fale tenha no setor privado, muda-se a lei para benefício para o setor privado nacional. Quando o setor privado nacional é tão benefício, tenho certeza absoluta que nesse ralo é outro momento já nem. Ministro Coordenador do Assunto Econômico, Joaquim Amaral Atetem, preocupação se a NBCCITL e o membro se enfrenta, saindo o serviço de equa-governo, o de beleboca a solução no seu apoio. É situação difícil, mas o governo tem a visão de nós, claro, a atuação para recuperar a economia e sura na parte do setor privado com esse parcerio de desenvolvimento. Com certeza, o governo tem a visão de que o setor privado sente que é preciso para a harmonização. O governo tem a visão de que acomoda preocupações que o presidente da NBCCITL e a presidenta da NBCCITL e a audiência. O governo tem a visão de que o presidente da NBCCITL e o governo tem a visão de que é preciso para a preocupação. E a atividade da Assembleia Geral de Nangdane, CCITL e Mosh, continua a ralo discussão para revisão do estatuto, aprova, plano, ação e orçamento, batinam fiscal e inclui a ralo nomeação para membro honorário. Sidali Fatima, Lambertuda Silva, GMN Sidali Fatima, Lugam, 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 Obrigado.